Luiz ou Poderoso Chefão Vestido vermelho, Carmen, te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho, cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelha, cereja, no teco vermelho neon Vermelho que tem a lanterna traseira da nave que toca esse som Na boca vermelha, cereja, no teco vermelho neon Essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver Ela, ela anda o chão Quem é essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver Ela, ela anda, leva a mar até o chão Luiz ou Poderoso Chefão Vermelho, vermelho, vermelho O chão, faz o tempo que eu te encontrar Tomando vinho, tô certo e relaxa aqui no meu sofá O chão, vocês sabem me recitar Meu jeito Andrade, me deixa maluco, eu só quero aqui Meu dedo revolando pra te formar o composão Meu vestido vermelho, Carmen, te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho, cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelha, cereja, no teco vermelho neon Vermelho que tem a lanterna traseira da nave que toca esse som Na boca vermelha, cereja, no teco vermelho neon Essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver Ela, ela anda, leva a mar até o chão Essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver Ela, ela anda, leva a mar até o chão Luiz ou Poderoso Chefão Vermelho Vermelho Lucien Vit, Vit, Vit Vit, Vit A CIDADE NO BRASIL